Voltamos com o Yoshi FC. Família, perdão pela demora aí em voltar a gravar essa série, mas agora voltamos com tudo, ok? Vamos mudar algumas coisas nessa série, porém vai continuar sendo top. É o seguinte, esse é o nosso time, pra quem não lembra, essa é a tática que a gente estava usando nessa reta final aqui, antes de eu parar de gravar. Os nossos dois principais jogadores estão machucados, né? Quem lembra do List? Voltou de lesão, depois ele se machucou de novo, outra lesão séria. E temos o Queen, que estava jogando muito, e aí também acabou tendo uma lesão muito séria. Destaque pra Balder, que melhorou bastante, trouxemos algumas jovens promessas que se destacaram, principalmente aqui o nosso grande Silveira e outros jogadores. Contratamos o Dabre, que é muito bom também, e outras promessas que a gente trouxe, que estão entrando no time ainda. Fernandes é outra promessa, e esse Leon, dois argentinos que a gente trouxe, acho que no último episódio, inclusive, antes de eu parar de gravar. Bons jogadores. A gente está em primeiro aqui na quarta divisão, um jogo a menos, e 10 pontos na frente do segundo colocado. Como a gente não vai disputar nenhuma Copa, a gente está muito tranquilo nessa quarta divisão de pontos corridos, A gente vai simular partidas, ok? E vamos terminar essa temporada, a primeira temporada do Yoshi FC. Mas eu vou simular dessa forma, simular partida rápida, simulação rápida. O time está escalado, vamos ver o que vai rolar. Primeira partida aqui, então, a gente acabou perdendo para o Carlisle United. O GM fez o gol, e o Manpala e o Dixon fizeram gols aí do time da casa, que acabou vencendo. E olha só a proposta pelo Borne, quem lembra dele? Zagueiro é bom, Dylan Borne é bom. Estão oferecendo aqui 140 mil, acho que não vou aceitar, né? Um cara aí que tem ajudado o time, nosso time não tem grana para contratar, vocês sabem disso. Então vai começar uma nova temporada, a gente não vai ter muita grana. O Borne, apesar de não ser titular, ele é um zagueirão que a gente sempre está utilizando. Na verdade, me confundi. Poderia ter vendido ele. Agora que eu vi aqui é o Nolan que eu uso. Eu uso o Nolan na reserva, né? E o Wright é o nosso grande zagueiro aí, artilheiro. E o Bonsu também é o titular. O Nolan perdeu a vaga titular para o Leon, que acabou de chegar. Ok, isso apareceu outra proposta para ele eu vendo. Outra partida contra o Cole Chester. Ih, estamos com o time 100% descansadinho. Bora lá, Yoshi FC, vamos vencer um aqui, mano. Simulação aconteceu, 2x2, não perdemos. Quem marcou o gol? Sears, o time dele. Depois o Jean empatou. O Tovidei botou eles na frente. E o Jean empatou de novo. O Jean marcando 2 gols e deixando tudo igual. Ainda está tranquilo, família. A situação está bem tranquila para a gente. 82 pontos. O segundo tem 76. A gente está com o jogo a menos. E agora a gente vai ter aí outro jogo seguido. Já vamos simular. Mas antes... Olha a nossa situação aqui de grana, velho. Está feio, hein? A gente não tem praticamente nada. É torcer para a próxima temporada aparecer um investidorzinho. Aí para a gente conseguir contratar alguns jogadores. Bora para a próxima partida. Não vou mexer no time, apesar do time estar um pouco cansado. Vamos para a simulação. 2x1. Estou ficando preocupado com as simulações rápidas. Não estão funcionando, né? O time não está rendendo. A gente está passando sufoco danado. 82 para 76. Estamos ainda muito tranquilos, né? Mas... A letra é vermelho. Se eu ver que o time começar a perder todos aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa. Vou ter que jogar. Os artilheiros da quarta divisão. Temos o Olomola. Aí desse time aí que tem 24 gols, né? Só para vocês terem uma ideia. O Baldé tem 15. E o List, que o cara jogou só 21 jogos, tem 18 gols. Provavelmente ele seria o artilheiro se ele não tivesse se machucado. Na assistência, se liga. Baldé com 18 assistências, muito na frente. Depois vem o Aquetes e depois o Jean. O Yoshi FC vai dominando tudo aqui. Bora para a partida. É para vencer. O time está na 24ª posição. Simulação rápida. Vamos, Yoshi! Perdemos. Não é possível, mano. Mas como, velho? Como é que o time não aguenta, mano? Na simulação rápida não funciona, mano. Ainda assim, nossa vantagem é gigantesca. Bizarro. Está aqui o nosso Silveira, que era volante. Vocês pediram para eu transformar em zagueiro. Então a gente transforma em zagueiro e a gente ganha outro zagueiro ótimo, né? Porque para quem não lembra, o Silveira é gigantesco. E vocês falaram, Lucas, transforma ele em zagueiro, porque ele vai ser um zagueiro muito habilidoso, um cara alto, muito bom. Então temos aqui o Silveira, que joga de zagueiro e dá para botar como volante quando a gente precisar. Agora vamos enfrentar aqui este time que está na 16ª posição. Deixa eu olhar de novo o calendário. Faltam três jogos. Três joguinhos, mano. Será que a gente consegue? Se eu perder e o outro time vencer, vai ficar parelho o negócio. Vamos jogar essa partida, então. Vamos matar a saudade já do Yoshi FC aqui em campo e vamos para o jogo tentar vencer essa parada. Inclusive, vamos testar o Silveira na zaga, no lugar aqui do Bonsu, tá? Para ver qual que vai ser, então, dois zagueiros da base. Temos o Fernandes da base também. Baldé jogando aqui na esquerda. Jean, Lacey, Alho, Aketse, Wright, Short. Vocês conhecem o time bem? Vamos lá para a partida. E olha só, voltamos com o Bug. Maravilha, hein? Olha os caras invadindo o campo aqui, mano. Esquece. Mas vão jogar com a gente. Não tem outra alternativa. Vão ajudar o Yoshi aqui. A gente está quase sendo campeão da quarta divisão aqui do Campeonato Inglês, conseguindo acesso para a terceira divisão. O Inglês se gira. Toca no Bryce. O Bryce dominou mal. Olha o Silveira virando zagueiro. E já vindo para cima aqui do jogador do time adversário. Olha que perigo. Bola na área. Lance perigoso. Fechou. Vai, Short. Poderia ter pego. Escanteio. Eu tenho vários jogadores altos. Quem fica no primeiro pau? O Alho, que é baixinho. Não dá para entender, né? Olha que passe perigoso. Que golaço. O Yoshi FC está morno. Alguns jogos sem vencer. A gente volta aqui controlando e o time está meio desligado. Vamos lá. Vamos tentar a recuperação. Esse é diferente. Vou perdendo. Olha o Silveira. Boa. Fez a pressão. Short. Short pega na segunda. Que isso. Jean com mais liberdade. Carrega pela ponta. Segura. Fechou dois. Boa jogada no Aketsi. Aketsi gira. Consegue o passe. Não chegou no Leicen. Rola para o Baldé. Na velocidade. Foi muito forte. Agora vamos embora. Boa jogada. Baldé na velocidade. Juiz manda seguir. Aketsi chega. Vai o Jean. Chegou o goleiro. Eu acho que vai melhorando no final do primeiro tempo aí. Melhora um pouquinho. Mas a gente não conseguiu criar aquela jogada. De perigo mesmo. Vamos ver se o time melhora ainda mais. Baldé. Escapa. Carrega. Boa jogada no Leicen. Perdeu. Bola por trás da zaga. Bola por trás do Bryce. O time está meio estranho atrás. Alho tira. Que isso, mano. Olha o Aketsi. Girou bem. Baldé. Toca no Bryce. Bola volta para o Baldé. Toca no Jean. Jean. Espera o Alho passar. Devolve para o Jean. Também do Fernandes. Fernandes. Consegue ficar com a bola. O juiz acaba. A gente não conseguiu achar o espaço para a batida. Temos que melhorar aí no segundo tempo, mano. Bora lá. Segundo tempo já rolando. Botei o Dabre no lugar do Fernandes. Era argentino. Já vamos aqui com o Alho. Toca no Aketsi. Tocou mal. Vai chegando. O Alho vai tentando a marcação. Dabre ali ajudando. Foi bem. O Aketsi ganha na força. Toca no Dabre. O Dabre espera a passagem do Baldé. Se manda o Baldé. Bolão para o Lacey. Para marcar. Ele vai. Para fora. Agora. Meu Deus. Se aposenta, Lacey. Mano. Movimento direitinho. Não foi tão forte. O chute ele mandou para fora. Olha o Lacey. Foi bem agora. Segura. Que bolão para o Baldé. Se manda o Baldé. Leva. Bateu. Para o gol. Gol. O Baldézinho na volta da série. Tinha que ter gol de quem? Do Baldé. Ele não perdoa. Tudo igual. Melhorou bastante, mano. Olha que perigo. Olha que perigo. No meio. Para fora. Temos o Wright agora. Que é o monstro. Na bola parada de cabeça. Tirou a zaga. Boa jogada. Olha o Aquetes. Tem a chance. Só bater. Para o gol. Gol. Aquete. O Camisa 10 marca. Olha só. O Lacey que perdeu um gol feito. Depois fez duas jogadas maravilhosas. Duas assistências para ajudar o time a encontrar a virada. Boa jogada da Bré. Olha o cruzamento. Vai o Lacey. Domina. Bateu. De categoria. Gol. Do Lacey. Ele é o outro jogador que depois perdeu o gol. Bizarro, mano. Sai de... Sai do inferno ao céu. O cara foi... Tipo de horrível. É o melhor jogador da partida. Olha a calma dele, mano. Dominou. Tirou do goleiro bem demais. 3x1. Olha que perigo. A batida short pegou. Bola nas costas do Bryce. Para fora. Olha o chute na trave. Vai acabar a partida. O Yoshi volta a vencer. Acabou. A gente está muito perto aí de ser campeão da quarta divisão. Ou a gente foi campeão, mano? Eu acho que acabou mesmo, hein? Eu acho que o Yoshi FC foi campeão da quarta divisão da Inglaterra. É isso. Os jogadores comemoram muito. Ou é o acesso. Vamos descobrir agora. Só para confirmar. A gente foi realmente campeão da liga. Com a sensação de vencer a liga antes do fim da temporada. Vou botar aqui parabéns. Os jogadores deixaram a gente orgulhoso. Yoshi FC tem o seu primeiro título, né, mano? Acabei respondendo uma coisa errada. Mas, enfim. Primeiro título. E conseguimos o nosso principal objetivo. Que era subir para a terceira divisão. Já na primeira temporada. A gente quer chegar na Premier League. E agora é o seguinte. Faltam aí três jogos. A gente vai simular todos eles rapidinho, tá? A gente vai simular dessa forma aqui mesmo. Porque agora não tem mais necessidade a gente jogar esses jogos. Já garantimos a vaga. Já fomos campeones. Acabou que vencemos os dois últimos jogos, então, da liga, tá? E o melhor. Ganhamos dinheiro. 1 milhão e 50 mil e 836 euros. Não é muito. Mas para o Yoshi é muito. Já dá para botar as contas em dias. E atrás de jogadores, talvez. Bom, os olheiros estão mandando jogadores ainda. Só que isso vai ficar para a próxima temporada. A gente vai dar uma olhada na base. Nos jogadores que os olheiros observaram também. Para ver quem a gente vai usar. Quem a gente não vai usar. E tem também a nossa base. A gente também vai dar uma olhada nisso aqui na próxima temporada, tá? A nossa campanha na EFL League 2. 46 jogos. 27 vitórias. 10 empates. 9 derrotas. Tivemos o melhor ataque com 85 gols feitos. 44 gols tomados. O melhor saldo positivo. 41 e 91 pontos. Tem muito jogo essas divisões inferiores da Inglaterra, né? Então, a próxima temporada, eu acho que a gente vai ter que simular também algumas partidas. Para a gente ter uma série um pouco mais rápida, né? E vamos dar uma olhadinha também nos outros campeonatos. Emirates Cup. O City foi campeão. Ganhou do Leeds United. A gente acabou saindo na fase 5, né? Aquele jogo contra o Overhampton. Carabao Cup. O Chelsea foi campeão. Na Papa John's Trophy. Quem levou aí foi esse time aí. 3 a 1 em cima do Doncaster. No mata-mata aqui da Ligue 2. Vai rolar ainda para ver quem vai passar para a próxima fase. O EF Super Cup, eu acho que já tinha visto. O Chelsea venceu o Vila Real. Na Champions League vai acontecer a final. Já vou ver quem vai ganhar a amostra para vocês. Na UEFA Europa League é a mesma coisa. Também tem a Conferência League. Também vai rolar a final. A gente já vai ver quem vai levar. E tem Copa do Mundo que vai começar. A gente vai ficar de olho. Então, vamos ver aqui estatísticas também do nosso time, né? Quem marcou mais gols foi o Liszt. O cara que ficou muito tempo fora. Praticamente a temporada inteira. Ele fez 27 jogos e 23 gols. Um monstro. Depois o contestado Lacey, né? Que a gente reclamou muito dele. Mas ele compareceu bem. 38 jogos, 20 gols e 9 assistências. Baldé, o destaque do time, na minha opinião. Ganhou mais 10 de over. Chega a 74. Tem 18 gols na temporada. E 22 assistências, né? Um jogador realmente muito bom. Jean também era contestado. Ganhou seu espaço. O Herd, Munique, veio atrás dele. Melhorou bastante. Fez 9 gols. Deu 10 assistências. O Aquetes, camisa 10. Bom jogador. 72 de over aí. 11 assistências e 8 gols. Depois vem o Wright, zagueiro. Que mete uns golaços de cabeça aí. 6 gols. Queen. Ficou muito tempo fora também. Temos o Velasco. Aquele argentino que entra aí no segundo tempo. E às vezes vai muito bem. Teve 3 gols e 3 assistências. O Dabre chegou na metade da temporada. Teve 30 jogos. Jurava que tinha sido só uns 20, mano. Cara, chegou na metade da temporada e já meteu 30 jogos. Também foi bem. Silveira agora é nosso novo zagueirão. Alho, bom jogador, né? Temos o Rilley aqui. Esse eu já não gosto muito. Aí temos o Fennin. Perdeu a vaga no time. Outros jogadores. Temos alguns jogadores aqui. Satisfeito, né? Caio Silva é um deles. Brasileiro de 17 anos. Está meio insatisfeito. Quer saber se vai para o time titular ou não. Para o time principal. Mas eu acho que a gente está bem de meio campo, cara. Ele não é um... Não sei. Se ele não vazar, na próxima temporada a gente vai dar uma olhada geral na base, como eu falei. Então vamos lá. Campeão da Conferência League. Tottenham, 2x1 na Roma. UEFA Europa League. West Ham ganhou 2x1 no Lyon. Champions League. Deu PSG. Ney conseguiu. Finalmente. Messi, Ney e Mbappé ganharam aí a Champions para o PSG. Temos dois jogadores aqui no final de contrato. Esse aqui, Yates e o Vicente. Não vou renovar com nenhum dos dois. Então vamos deixar eles vazar do time. E chegamos no final da temporada. Isso mesmo. Família, é o seguinte. O próximo episódio vai ser o início da próxima temporada. Vamos ter novo uniforme. Mudanças no estádio. Nova cor de uniforme. Vamos reformular. Até vamos ter aí novo patrocínio. Vamos ver qual vai ser do Yoshi FC na terceira divisão. Então fiquem ligados. Ativem a notificação do canal. Porque o YouTube não vai notificar quando vai ter três vídeos. Mal notifica quando tem dois. Então vocês têm que estar sempre atentos no canal. Para não perder essa série aqui. Beleza? Voltei porque vocês pediram muito. E eu estou afim de jogar também. Mas vamos lá. Vamos tentar trazer esse time aí para a Premier League. Então no próximo episódio. A reformulação de Yoshi FC. Fui.